Acumulando resultados ruins na última semana, o Botafogo foi eliminado da Copa do Brasil e já não tem chances matemáticas de conquistar o título do Campeonato Carioca. Sendo assim, o clube foca agora todas as atenções na preparação para o Campeonato Brasileiro da Série B, grande objetivo da temporada. Para isso, o glorioso vai em busca de novos reforços no mercado antes da disputa do torneio nacional, que começará no fim do mês de maio. São posições pontuais onde o elenco ainda precisa de novos nomes, que serão buscados pelo diretor de futebol do Botafogo Eduardo Freiland. Segundo a informação do site globoesporte.com, o clube carioca vai em busca de um lateral direito, um volante, um meio armador com características de amação das jogadas e um centroavante. Na defesa, Jonathan assumiu a lateral, mas a tendência é que chegue outro ala para disputar posição. No meio de campo, com as fracas atuações de Luiz Otávio Erikson e a lesão de Kaique, um novo nome será buscado no mercado. Já o meio armador é uma figura que o clube não encontrou em Marco Antônio e Felipe Ferreira, jogadores buscados recentemente, mas atletas da posição que possuem características diferentes. Na frente, com a saída de Matheus Babi há as opções do garoto Matheus Nascimento e de Rafael Navarro. Enquanto o primeiro não recebeu tantas oportunidades com chamusca, o segundo também é outro integrante do departamento médio.